Chagas, uma boa notícia para o aluno que está encerrando o ensino fundamental, o aluno que já encerrou e tem o interesse em estudar aqui no Instituto Federal de Mato Grosso, o IFMT, aqui no município de Sorriso. A informação que nós recebemos é que dois cursos estão sendo disponibilizados para o estudante que quer ingressar o ensino médio aqui no IFMT, o ensino de forma integral, onde ao mesmo tempo que ele aprende também as disciplinas normais, ele também aprende uma profissão. As inscrições para o seletivo do ensino médio estão abertas até dia 11 do 9. Também será feita prova, também tem uma taxa de inscrição menor, de R$ 50,00, inscrição para o seletivo. Tem a prova e com a aprovação o aluno depois fará a matrícula. É uma prova simples? É, prova bem simples. Nós temos ali 20 questões de língua portuguesa e literatura e 20 questões de matemática. Nós temos dois cursos de ensino médio, então só reforçando, são cursos de ensino médio. São para aqueles alunos que já terminaram o ensino fundamental, o 9º ano, ou estão terminando agora em 2022. Nós temos dois cursos técnicos. Curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio, e técnico em alimentos, também integrado ao ensino médio. Integrado ao ensino médio quer dizer que ele fará o ensino médio normal, terá toda a preparação do Enem, as disciplinas normais, né, do currículo comum, mais as disciplinas da área técnica. Então os cursos são integrais, 35 vagas para o curso de alimentos e 70 vagas para o curso de agropecuária. A inscrição é feita online, através do site seleção.ifmt.edu.br. Basta preencher os campos obrigatórios e efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Depois, é só aguardar para realizar o processo seletivo que acontece em outubro. A prova do ensino médio, né, para os inscritos no processo seletivo do ensino médio, será no dia 9 de outubro, período da tarde, né, período vespertino, das 14 às 17 horas.